Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma resenha da Triple. Coach Cauê mais uma vez, Coach Hugo com vocês. Isso aí. Hoje a gente vai trazer um tema bem legal pra vocês, que é o top 5 equipamentos essenciais pra o seu home watch. Qual que é a ideia? A gente sabe que a gente já tá há alguns dias aí direto na quarentena, perto de voltar pra treinar no box, mas o treino em casa, depois de tanto tempo treinando, eu tenho certeza que virou uma tendência. Então você acabou desses três meses descobrindo que dá pra fazer workouts muito bons em casa. De repente também se você estiver viajando, e aí não vai quebrar sua rotina de treino, você consegue treinar legal. Mas às vezes, pô, de repente você ficou esses três meses aí treinando só com o peso do corpo, às vezes acaba limitando aí um pouco a questão dos exercícios. Então a gente traz pra você nessa resenha top 5 equipamentos essenciais que dá pra dar uma incrementada no seu treino, tanto com ideias, tanto também com carga. A gente sabe aí que a gente precisa atingir outras capacidades físicas que só com carga a gente consegue. Então dentro desse top 5 a gente vai dar uma... vai discutir um pouco e vai resenhar sobre o que a gente acha essencial pro seu home watch. Nenão Lugão, fala um pouquinho pra nós aí que a gente separou. Como eu falei, é uma tendência, né? A gente não sabe como vai ser o cenário quando a gente voltar, quando a academia abrir de novo, se vai ter como você fazer todo dia, porque tem a questão de número de alunos na sala, ambiente fechado. Então pode ser que essa realidade do home watch não seja só durante a quarentena, que a gente tenha que esticar um pouco até a gente ter a liberação total. E aí pensando nisso, a gente colocou algumas coisas aqui, eu vou começar falando... A gente fez um top 5, né? E aí o quinto equipamento, na verdade são equipamentos, né? São coisas que a gente tem em casa, que são fáceis, que a gente não vai precisar nem gastar dinheiro com elas. Que é mochila pra fazer carga, mala, usar o banco, usar o sofá, usar a cadeira, mureta ou cabo de vassoura também. Cabo de vassoura é mais pra fazer o LPO, né? O banco, a mureta, o sofá, pra fazer os exercícios de caixa, pistol, salto, enfim. E a mala e a mochila pra fazer movimentos com carga. Lógico que vai ter uma adaptação aí, não dá pra fazer um kettlebell swing, dependendo da bolsa que você tiver, né? Os nets não vão sair com amplitude de movimento e tudo mais. Mas a gente pode usar aí o cabo de vassoura pra você aprender... Não perder muito da técnica, né? A gente já comentou, inclusive, em outras resenhas que vários atletas têm como prioridade pra melhorar a performance, voltar pro básico, né? Voltar a treinar os movimentos de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais básica. E o cabo de vassoura, pra fazer o LPO, representa isso. Então, ah, tô fazendo muito LPO com cabo de vassoura, etc. Tô achando chato. Cara, eu acho, acho que a gente vai ver isso quando voltar à academia, que todos esses treinos, esses treinos que vocês fizeram de LPO, ainda mais agora que o Cauê voltou a ministrar as aulas, vão fazer uma grande diferença. É isso aí. Então, a ideia, na verdade, é, meu, usar a criatividade um pouquinho também. Pô, ter vontade de treinar e ir atrás e explorar um pouquinho. Beleza, galera? Então, galera, o nosso top 4 aí, o quarto item do que é essencial pro seu homewatch, é um equipamento que chama TRX. TRX, às vezes, não é um nome tão comum pra vocês. Então, a fotinha aqui embaixo do que é um TRX. Então, TRX é uma fita suspensa. Então, a gente sabe que, acho que é a área mais difícil de se trabalhar, que é esses movimentos de puxada, né? Ele é bem amplo, esse TRX, eu posso fazer muitos movimentos. A gente pode até fazer, dá pra fazer uma resenha só sobre movimentos TRX, ele é muito completo. E ele, acho que o principal que ele traz pro seu homewatch são os movimentos de puxada, que é muito difícil. Se você não tiver uma barra em casa, suspensa, é mais difícil você fazer exercícios de puxada. E ele imita muito o que a gente faz no box, que é as argolas, né? Então, nas argolas você faz os movimentos de remada, você faz os movimentos de empurrada também, dá pra fazer muitos exercícios de abdômen. Enfim, agachamentos, é um exercício, é um aparelho que traz exercícios bem completos e, tipo, exercícios diferentes. Então, se você, de repente, tá numa mesmice de treinos em casa, o TRX ele dá uma incrementada no seu treino, além de ser um método muito interessante. Daí a gente coloca até um parênteses que faz algumas coisas parecidas e dá uma completada no movimento TRX. E por ser compacto, a gente juntou nesse tópico aí, que são elásticos, né? Então, com elásticos você pode fazer alguns exercícios parecidos de levantamento também. E os dois, pela... Meu, você leva numa bolsa, você consegue enrolar. Então, são muito fáceis de guardar e fáceis de levar pra qualquer lugar. E o próprio exercício, ele não ocupa tanto espaço. Então, o top 4 aí é o TRX e o elástico, que ele pode te ajudar também dentro do seu home watch. O Gama. A vantagem do TRX com relação ao elástico é que, como o TRX a gente trabalha com o peso do corpo, fica mais fácil de você determinar qual carga que você vai fazer. Igual a gente vai na academia. Se você vai fazer uma remada na argola com o corpo bem horizontal, paralelo ao chão, fica muito mais difícil. Quanto mais você vai ficando em pé, vai ficando mais fácil. Com o elástico, pra você mexer nessa carga, você teria que ter outros elásticos mais ou menos intensos, mais ou menos, como é que fala? Duros, né? Enfim. Tensão, né? A tensão do elástico, né? Exato. Um elástico com mais tensão vai te dar mais dificuldade, outro mais fininho vai te dar mais facilidade. E aí você teria que fazer um investimento maior, né? Comparando vários elásticos pra ter um arsenal legal aí pra fazer. E aí chegando o top 3, que é um equipamento que, cara, é fácil, não é caro. Na verdade, assim, até pra você usar na academia, eu até recomendo vocês a comprarem, a fazer um investimento, que é a corda, né? Às vezes tem treino de corda na academia, e aí tem que torcer pra ter a corda do seu tamanho, ou não tem, você tem que ficar ajustando lá na hora e tal. Cara, compra uma corda com rolamento maneiro. Não é caro. Ainda mais hoje em dia que tem muita gente procurando material pra treinar em casa. É uma coisa que tá em alta, deve tá barato. Eu tenho a minha, aposto que o Cauê também tenha dele. Cara, na corda cabe uma pochete, cara. Cabe no seu boné. Dá pra você colocar a corda aqui, colocar o boné aí pra academia, que ninguém vai perceber que você tá usando a corda. E, assim, como a gente tá com limitações de espaço, né? Aí o que faz em casa? Ah, faz burpe, faz polichinelo, faz corrida num lugar, às vezes cansa de fazer os mesmos exercícios de cardio. A gente tem a opção da corda aí que, puta, vai muito bem. E pra quem não sabe, fizeram uma pesquisa com relação aos exercícios de cardio que queima mais calorias. Pegaram bicicleta, pegaram corrida, pegaram esteira e tal. E aí a corda é o que mais consome calorias por minuto, por hora, não lembro. Só que a grande diferença é que você nunca vai conseguir, é difícil você pular uma hora de corda certinho sem quebrar, né? Então, eventualmente, você vai cansar antes, vai parar. E aí, por isso que a corrida, a bicicleta e os outros entram na frente. Porque você consegue fazer eles com a mesma intensidade por mais tempo. Né, Cauê? Isso aí, show. Cordinha aí, não esqueçam. Top. Vamos para os dois últimos, né? Acho que os mais essenciais aí do nosso top 5. A gente colocou em segundo lugar, dumbbells, né? Os famosos halteres. Por que eles são tão importantes? Duas coisas, né? Por exemplo, o lance da carga externa. Então, para um homeward, a gente sabe que a gente tem uma gama enorme de exercícios que a gente pode fazer só com o peso do corpo. Até no nosso top essenciais aqui, a gente já listou vários. O uso de explorar coisas em casa, banco. Tudo era carga do peso corporal. O próprio TRX, etc. E aí, o dumbbell, ele traz esse lance da carga externa. Em tese, você vai ter em casa um dumbbell que você consiga manusear na maioria dos movimentos. Ou vai ser um dumbbell tão pesado. E ele é muito versátil pelo fato de você conseguir fazer vários movimentos que você talvez faria na barra. Você consegue fazer com o dumbbell também. Então, movimentos de levantamento, né? Clean jerk, snatch, você consegue fazer só movimentos de press. Até movimentos mais básicos, movimentos da musculação. Você pode usar ele como carga para agachar. Tem estudos que deixam um pouco claro que o dumbbell, ele tem uma tendência a ser usado mais para exercícios para membros superiores. Então, se eu listar aqui os exercícios que dá para fazer com o dumbbell, vocês vão perceber que a maioria dos exercícios são de membros superiores. Então, ele é mais direcionado a exercícios de membros superiores. Mas você pode fazer vários exercícios de perna. Então, de repente, exercícios que você faria com o peso corporal, você pode usar o dumbbell também para adicionar um pouco mais de carga. E, meu, versatilidade, né? Você ter uma barra em casa, é difícil guardar, é difícil manusear, é difícil levar. E para você, de repente, fazer alguma coisa legal com barra, você tem que também ter as anilhas. Então, de repente, o dumbbell é muito mais versátil por conta disso, né? E, meu, eu acho maneiro para caramba os workouts com dumbbell. E está na moda no crossfit você usar dumbbell. Então, o top 2, o segundo da nossa lista é o dumbbell. Tem muitas opções para trabalhar. E também, meu, as adaptações que você pode fazer em casa. Não só o dumbbell em si, mas uma garrafa, um galão, encher de areia, de repente fazer um embecimento. Cara, criatividade, né? Se você quiser muito, você faz. Não tem erro. Essa é a ideia. Logão. E isso aí, galera. E para fechar nossa lista, o quinto equipamento, que é o remo, né? Você vai fazer um investimento no remo. Tem que ter o remo em casa. Você para aí R$ 7,8 mil. Galera, então, o último equipamento para a gente do crossfit, então, é muito mais fácil até, e a gente já está acostumado a manusear ele, é o kettlebell. Ele ganha do dumbbell, na verdade, por uma diferença até um pouco pequena, mas é porque o kettlebell, a gente tem uma variedade maior de exercícios. A gente consegue fazer, por exemplo, a gente faz um swing com o kettlebell com muito mais técnica do que um swing com o dumbbell, né? E tudo que você consegue fazer com o dumbbell, você consegue fazer muito bem com o kettlebell também, mas o inverso não acontece. E o legal desses dois materiais é que vocês podem levar em uma viagem curta, né? Às vezes você vai passar um fim de semana na tua casa de praia, na roça, não sei. Cara, coloca no carro que não tem problema algum. Dá para você levar. É versátil para caramba. Tem N exercícios que dá para você fazer, unilaterais, bilaterais, exercícios de cardio, enfim. Outra coisa também que se a gente tivesse que parar aqui com a coloquista, o número de exercícios, eu acho que daria dois, três programas só para falar disso. E, assim, ainda mais agora nessa reta final que a gente está para voltar para a academia, já seria uma maneira legal de você relembrar os movimentos de swing, principalmente, de snet, que é bem legal fazer com ele também. E vão te dar uma... Não vão deixar você chegar muito defasado para treinar. Isso aí, galera. Então, esse foi o nosso top 5 equipamentos essenciais para o seu home watch. Qualquer dúvida que você tiver, de repente, lista de movimentos aí, o que dá para fazer. A gente tem usado muito, tanto nas nossas aulas, a E3 emprestou bastante equipamentos. Emprestou o Dama, emprestou o Queirobel. Então, tem muita gente que está treinando com esses equipamentos. De repente, se você pegar um agora, comprar, está com dúvida de como usar. A gente tem usado muito nos home watch da Triple. Eu tenho usado muito nas minhas aulas de LPO também, não só cabo de vassoura. A gente está trazendo sempre novidade para vocês aí. Então, pergunte, se estiver com dúvida, só chama. Isso aí, Hugão. Então, agora que vocês já sabem, às vezes está com dinheiro para fazer um investimento no material. Tem essas opções aí bem bacanas que a gente falou. É isso, a gente espera ajudar vocês aí. E, galera, menos um dia, né? Isso aí. Estamos quase voltando, hein? Bora. Show. Falou, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.